Salve, Oiá! Ela vem de longe, de longe, ela vem guerrear Ela é força suprema, enviada de Pai Oxalá Iriririrerere, orixá de grande luz Oiá, nossa mãe Saravá Iriririrerere, orixá de grande luz Oiá, nossa mãe Saravá Ela vem de longe, de longe, ela vem guerrear Ela é força suprema, enviada de Pai Oxalá Iriririrerere, orixá de grande luz Oiá, nossa mãe Saravá Iriririrerere, orixá de grande luz Oiá, nossa mãe Saravá Salve o ponto!